Tá esquentando hein, moleque Primeiramente, uma boa tarde pra todos vocês Que vieram curtir com a gente hoje aqui na FM Dia Agradecer a galera da casa Ronald McDonald que tá presente hoje Mês de Mac Dia feliz pra todos nós, né gente? Muito obrigado Vamos falar o seguinte, bate na palma da mão Alegria Vem com a gente E hoje eu tô na pista E qualquer proposta indecente me conquista E não vai ser como uma mina desconhecida Vai ser sacanagem Vai mudar a imagem que os outros têm de mim E na hora Se chegar alguma amiga sua eu pego Se for inimiga eu também não nego Vai sentir na pele como é ruim Vai saber bem assim Que não aceitei o fim Palma da mão, vem! A boneca! Lelelelelelelelelele' Lei! E é com a mesma moeda que se paga E foi só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi formando no meu pensamento Fiquei tenso Fui malandro, derramei aquele choro Descarado, soluçado, mentiroso Acabou e o pior é que eu nem lamento E sem perder tempo Eu não vou deixar a deprê me pegar Gostei de você, respeitei, mas sei lá Basta uma cena dessa pra gente perder todo o respeito Não tem jeito Tá achando que eu sofri, fiquei mal Mas eu tô aqui, tudo bem, na moral Eu não tenho a intenção de te reconquistar Mas eu tenho uma surpresa pra te dar Vai ser sacanagem, vai mudar a imagem que os outros têm de mim Se chegar alguma amiga sua eu pego Vai sentir na pele como é ruim Vai saber bem assim que eu aceitei o fim Vem, vem, vem A mulher É com a mesma moeda que se paga Ah do 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 Amém